Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é um Galaxy A7 2016. Virando pra rede assim, eu tô e parece que é um top de linha. O acabamento, o hardware, mas o que vale agora são os testes. Vamos lá! O corpo do aparelho segue o desenho clássico da Samsung, com as bordas arredondadas e o botão Home físico na frente, que também é um leitor de impressões digitais. O Galaxy A7 tem um excelente acabamento, com as molduras de metal e o vidro na parte traseira, dando um ar de elegância ao aparelho. O porém fica por conta das marcas de dedo que irão sujar a traseira. Aí não tem jeito mesmo, só um pano ou aquela passada na camiseta para resolver. Ele é um pouquinho mais espesso que o modelo anterior, para caber uma bateria maior, e ainda assim é bastante ergonômico e confortável de segurar. O A7 traz um display Super AMOLED de 5.5 polegadas, com resolução Full HD e proteção contra riscos Gorilla Glass 4. As imagens são muito bonitas e o brilho é eficiente, mesmo em locais com bastante luz, o que já era de se esperar numa tela da Samsung. O processador Octa-Core Exynos de 1.6 GHz e os 3 GB de memória RAM fazem o Galaxy A7 encarar qualquer tarefa sem dificuldades. São 16 GB para armazenamento interno e dá para instalar um cartão de memória de até 128 GB. O Android instalado é o 5.1, e por ser um smartphone com esse hardware todo, bem que a Samsung já poderia ter liberado a atualização para a versão 6.0. Na prática, o desempenho do aparelho vai muito bem e obrigado, desde aplicativos leves aos jogos pesados. Tudo roda sem problemas. A interface TouchWiz da Samsung pode não ser a mais querida, mas nesse caso também não atrapalha. Tudo bem que traz alguns aplicativos dispensáveis, como o e-mail, mas também tem alguns bem úteis, como o pacote Office e o Samsung Pay, sistema de pagamento digital da marca, que um dia irá funcionar direito aqui no Brasil. Isso que a gente espera. A lente do smartphone tem a abertura de 1.9 e o sensor 13 MP. Em ambientes bem iluminados, as fotos saem muito boas. Já em locais mais escuros, o modo noturno ajuda, mas não faz milagre. Mas uma coisa que realmente incomodou foi o excesso de cores, como deixar o céu mais azul do que é ou o branco mais predominante na foto. O modo HDR, nesse caso, faz melhores imagens. O software da câmera ainda tem vários outros modos, como o Pro e foto sequencial. A câmera frontal também tem abertura de 1.9 e 5 megapixels, e também apresenta um excesso de cores. Nos vídeos, a câmera faz o feijão com arroz. Filma em Full HD, mas não traz nenhum modo especial, como a câmera lenta. Como a gente já falou, a bateria aumentou consideravelmente na geração anterior para essa. São 3.300 mAh. No nosso teste padrão, o aparelho terminou o dia com 43% de energia, o que é um ótimo número, lembrando que o nosso teste é bem exigente. Num dia de uso comum, a bateria do A7 aguentou até o meio do dia seguinte, ou seja, a bateria não será um problema. Lá no começo, a gente perguntou se dá para considerar o Galaxy A7 um aparelho top de linha. E após os testes, dá para colocá-lo no mesmo patamar de aparelhos top, porém na geração anterior, como o Galaxy S6. Mas não dá para dizer que ele é tão bom quanto o S7. Ele tem bom desempenho, ótima tela, câmera eficiente e bateria duradoura. O problema é o custo-benefício. Pelo menos no lançamento, ele está praticamente na mesma faixa de preço do Galaxy S6 atualmente. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o BuscaPé. Lá você vai encontrar as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do iBit, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço, para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o BuscaPé te avisa. E para ficar mais fácil, dá para fazer tudo direto no smartphone ou tablet, com o aplicativo BuscaPé. Tem para iPhone e Android. Dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Então por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Também alguma dúvida, só deixar nos comentários que a gente responde para vocês. E até a próxima. Tchau! Dá um Busca, dá um Busca, dá um BuscaPé.